Menina maluca, desce, sobe, quicando com a bunda Desce, sobe, quicando com a bunda Ela tá maluca, tá preparada, ela tá maluca Tá preparada, senta, senta, senta e não para Senta, senta, senta e não para, vai Desce com a raba, vai, sobe com a raba, vai Desce com a raba, vai, sobe com a raba, vai Essa novinha preparada, desce com o bumbum e não para Desce com o bumbum e não para Vai, vai É o ritmo envolvente Desce com o bumbum e não para